Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e hoje eu vou ensinar pra vocês como que vocês podem utilizar o used to inglês e principalmente o porquê que ele é tão comum, tão utilizado em inglês e o porquê que vocês devem colocar o foco em aprender como utilizá-lo corretamente. Beleza? Só antes de ir pro assunto do vídeo, não se esquece de deixar aquele like no vídeo e de se inscrever no canal pra você acompanhar todo o conteúdo que eu coloco aqui no YouTube, beleza? Então, vamos pro assunto do vídeo. Então, quando você fala em inglês algo do tipo, I used to study English every day, o que você tá falando é literalmente eu costumava estudar inglês todos os dias. Então, você vê que o used to traz essa ideia de costumar fazer alguma coisa. E aqui, você pode pensar que é algo que não é tão importante. Por quê? Porque a gente não usa o tempo todo em português essa estrutura eu costumava fazer alguma coisa. E se a gente não usa em português essa estrutura, por que que em inglês é tão importante aprender e por que que a gente escuta o tempo todo as pessoas utilizando esse used to. O que acontece é que em português a gente tem várias tensões verbais que não existem em inglês, especialmente quando a gente tá falando do passado. Veja bem, em português eu posso falar, por exemplo, eu estudei inglês e eu estudava inglês. E existe uma diferença muito grande nessas duas frases. Quando eu falo eu estudei inglês, o foco é que eu comecei e eu terminei a ação. Quando eu falo eu estudava inglês, o foco é que essa ação aconteceu por um período de tempo no passado, que eu costumava fazer aquilo por um período de tempo. Então, você vê que existe uma diferença muito grande. Já em inglês, essa diferença não existe. Quando eu uso a forma do passado, por exemplo, a studied English, eu não tô especificando se eu fiz ou se eu fazia aquilo. O falante de inglês vai entender que eu simplesmente fiz isso no passado, sem especificar como que isso for feito. E é aqui que entra o used to. Porque o used to, embora ele seja literalmente aquela ideia de eu costumava fazer alguma coisa, você vê que as frases eu costumava estudar inglês e eu estudava inglês, elas são frases diferentes, mas o significado é o mesmo. Você tá dizendo que você costumava fazer alguma coisa, ou que você fazia alguma coisa por um período de tempo no passado. E por isso que o used to é tão utilizado em inglês, porque a gente não tem uma situação, uma atenção verbal específica pra especificar isso. Então, a gente tem que adaptar. E o used to, ele encaixa perfeitamente pra dizer que você costumava fazer alguma coisa, ou que você fazia alguma coisa por um período de tempo no passado. Então, imagina que você quer dizer que você subia em árvores quando você era criança. Em inglês, você pode falar, A frase tá perfeita. Imagina que você quer dizer que você dirigia muito o teu carro quando você era mais novo. Em inglês, você pode falar, Tá perfeito também. Você não tá dizendo literalmente, eu dirigia o meu carro ou eu subia em árvores, porque essa atenção verbal não existe em inglês. Mas, utilizando o used to, você consegue ser bem preciso e dizer exatamente, colocar o significado da frase de que você fez aquilo por um período de tempo no passado. Beleza? Agora, deixa eu te explicar exatamente como que você pode formar as frases utilizando o used to. Aqui é muito simples. Nas frases afirmativas, você só precisa pegar aquele used to mais o verbo da frase, exatamente como nos exemplos que eu dei anteriormente. Agora, nas frases negativas, muda um pouquinho. Aqui você pode utilizar o never ou o didn't. Se você optar em utilizar o never, você vai estar falando literalmente, eu nunca costumava fazer alguma coisa. Mas, você não precisa traduzir palavra por palavra, porque embora isso soe estranho em português, em inglês isso tá perfeito. Então, se você quer falar, eu não subi em árvores quando eu era criança, você pode simplesmente falar, I never used to climb trees when I was a kid. Tá perfeito, beleza? E se você optar em utilizar o didn't, aí você lembra de tirar o de da palavra used. Então, se você quer falar que você não dirigia o teu carro quando você era mais novo, você pode falar, I didn't used to drive my car when I was younger. Tá perfeito, beleza? E pra perguntas, você só vai utilizar o did antes da pessoa, e de novo você vai tirar o de da palavra used. Então, você pode dizer, Did you used to climb trees when you were a kid? pra perguntar se a pessoa costumava subir em árvores quando ela era criança, ou se ela subia em árvores quando ela era criança. Beleza? Então, essa é a maneira que você vai utilizar o used to pra falar do passado. É possível também utilizar o used to no presente e com o get, só que isso não é tão comum quanto o used to pra falar do passado, como eu ensinei pra vocês na aula de hoje. Então, se vocês têm qualquer pergunta sobre esse assunto, é só vocês deixarem nos comentários que eu vou responder todos vocês, e também não se esquece de deixar aquele like no vídeo, que me motiva muito a continuar com esse trabalho. Também, não deixe de se inscrever no meu canal pra acompanhar todo o conteúdo que eu coloco aqui no YouTube, e seria isso pelo vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima aula.